A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Boa, boa, boa. Pegamos dois pontos já. Dois pontos já foi, galera. Skip amassado. Oh, os caras não estão atirando as metralhadoras lá, porra. Olha lá os caras com menos do mundo na metranca, mano. Cadê os atiradores no meio? Cadê os atiradores no meio? Ai, ai. Uh, potes hit. Agora eu não corro mais. Minha potes hit na ranã. Vai passar o skip. Minha potes hit na janela. Minha potes. E aí, mamãe. Quero, deixa. Quero, deixa. Quero, deixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa velha.